A baleia aí pulando o show a parte aqui meu irmão, pra gente, pra minha tripulação aqui é só a gente que tá vendo isso aí ó É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí que joga aqui pra gente E aí meu irmão, aí minha mãe aí, que força da natureza minha mãe Vim Duna, vai Vim Duna, de novo, de novo, já deu quarto esse aí viu, já foi o quarto pulo Agora é minha vez, vamos pular aqui na mão Bora Vim Duna Coisa linda, menino! Eita porra! Eita porra! Olha aqui! Olha que é o finote! Para a mão! Porra! Larga isso ai! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Coisa linda! Tá balançando o que eu to falando Sim rapaz, eu to com o salão na mão, você quer pegar o salão na minha mão? Eu vi você caindo ai! Eu vi você caindo ai! Até mais! Passou pra lá! Que cara é isso? Atrapalhado!